Meu nome é Gabriel, tenho 16 anos, faço curso de web no Celeb. E eu vou falar da professora Cacilda, ela dá aula de formação humana. A aula dela é muito participativa, porque a gente conversa muito, diáloga, diáloga. E é muitos assuntos, porque antes eu tinha vergonha de falar com o pessoal, com o público, e tendo as aulas delas eu perdi um pouco da minha vergonha. E eu sou mais participativo, entendeu? Ela é uma professora muito legal também. Ela fala muita coisa, ela pega no nosso pé às vezes, mas é por um bom motivo. Mas é isso aí. Da hora, Cacilda é nóis.